O flagrante foi feito na BR-060, no trecho entre Abadiânia e Brasília. A moto trafegava a 206 km por hora e o carro a 190 km por hora. O máximo permitido na rodovia é de 110 km por hora. As multas por excesso de velocidade aplicadas pela PRF no feriado passaram de 7 mil em todo o estado. No caso onde a velocidade é de 110, qual é a justificativa para o cidadão andar a 200, até 235 km por hora, nós já verificamos. Não tem carro e nem motorista perfeito para andar com uma velocidade tão elevada. Duas pessoas morreram em acidentes entre Brasília e Alvorada do Norte, trecho que apesar de estar dentro do estado de Goiás, é fiscalizado pela PRF do Distrito Federal. No ano passado, cinco pessoas perderam as vidas no feriado. Outra preocupação da polícia rodoviária foi o aumento no número de motoristas dirigindo bêbados. Subiu de 65 flagrantes no ano passado para 83 este ano. A novidade da PRF este ano, durante a Operação Semana Santa, foi o projeto Cinema Rodoviário. Aquela van esteve em oito cidades do interior. E nela foi montada uma estrutura para a exibição de vídeos e a realização de palestras educativas, direcionadas a motoristas infratores que foram multados durante blitz. Só que a população local também acabou sendo beneficiada com as informações. Nas pequenas cidades do interior, o cidadão não tem acesso a essas informações. Por exemplo, um garoto que já costuma dirigir desde os 12 anos de idade, o que é muito comum no interior. Um cidadão que não é habilitado e já dirige há 30, 40 anos. Então, quando a polícia chega, ela mostra através dos números e das informações o quanto é importante que as pessoas sejam devidamente habilitadas para que possamos ter um trânsito melhor.